Música Recorto as colinas do manto para peito da ponte E consigo avistar muito para lá do horizonte Falei com guerreiros, magos e feiticeiros Que me acompanharam no caminho sempre com sábios conselhos Tive o prazer de experimentar as mais vastas pressões Partilhar as mesmas substâncias, as mesmas equações Entrar nas portas dos mais nobres castelos Visitar as suas muralhas e o poder de todos os seus mistérios Constante nómada neste mundo imenso Cavaleiros do apocalipse, legião a qual pertenço Poesia pura, minha eterna armadura Quando todo o mal se riu, só tu me fornece a cura Sabedoria ancestral, obra de arte orquestral Clássico num instrumental, como arte parietal Portador do pergaminho que anuncia a boa nova Da comunhão entre povos que todo o universo engloba Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo, a maravilha da criação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar da semente, até à árvore Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo, em apreciação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar do vento, até à mármore Toda a vida tive que ir contra a minha família Para ser o que eu queria, fazer o que eu sentia Ouvi o chamamento e fugi para ti Procurei a chave da felicidade Corre e Davi, a inocência não reavie Busco a substância, nunca a utopia Porque mais vale autoestima o amor próprio e a sabedoria Do que armas de fogo que deixam marcas de ódio para toda a vida Um dia, abrir-se a umas portas da perceção Irás ver o milagre da criação Nunca fugi, corri na tua direção Não quero o galardão dos homens, não sigo ordens A minha fé move montanhas Torna sonhos em realidade Mesmo me limiar da dificuldade Já estava escrito o meu nome no livro da vida O Verdicto do Vento até à mármore Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo, a maravilha da criação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar da semente, até à ármore Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo, em apreciação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar do vento, até à mármore Eu vi o sol nascer com um sorriso nos lábios Mas também vi escravos em barcos serem condenados Pelo poder e ganância constante do semelhante Que deixou perder a relevância do que realmente era importante Em vez de por sua vez levou o homem à ruína Amante da coiça e tudo aquilo que a fascina Jurou-lhe fidelidade em troca das mais vastas riquezas Mas o poder atrai a serpente em um vasto rolo de insercesas Todo o ser mau sozinho rodeado de nada Tarde demais quando se apercebeu da rota que estava destinada Esta é chave da verdade, há muito escondida O dinheiro não compra felicidade, só qualidade de vida Qualidade por vezes é razão do conflito Invasão de territórios deste planeta onde habito Coexisto algures entre os céus e as trevas Onde homens exploram as mais puras e naturais reservas Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo a maravilha da criação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar da semente, até à árvore Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo a minha apreciação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar do vento, até à mármore Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo a maravilha da criação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar da semente, até à árvore Acendo, acendo incenso dentro do templo Contemplo a minha apreciação E a mente abre, testemunha o milagre Da areia até ao mar do vento, até à mármore E a mente abre, testemunha o milagre